Um minuto para o Daniel e para o Miro. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Manato. Eu queria me dirigir à V. Exª, mas em nome da mesa diretora, na semana passada foi feita uma solicitação ao Presidente Rodrigo Maia para que seja pautado o projeto 7306, que é de interesse de todos os lotéricos do país. A gente sabe que eles prestam um excelente serviço a toda a população brasileira e a aprovação desse projeto é essencial para a continuidade desse serviço. Então, faço um apelo, Presidente Manato, à V. Exª, ao deputado Rodrigo Maia, para que a matéria venha à pauta e nós possamos aqui deliberar, permitindo que os lotéricos continuem a prestar o excelente serviço para o país.